Bem, eu vou conversar agora com o Everton da Embrapa Suínos e Aves sobre uma informação importante que a empresa brasileira de pesquisa agropecuária está trazendo aqui para o show rural, que é a destinação de aves e suínos, a carcaça, né? O que se faz com isso? Então, vou deixar ele à vontade para explicar para nós. Bom, a problemática da destinação dos animais mortos é bem significativa para o país. O país, como todos sabem, é um grande produtor de alimentos, principalmente de proteína de origem animal e exportador também. Então, nós temos uma grande preocupação com as questões de sustentabilidade das cadeias de produção, com os impactos ambientais dessas cadeias de produção e, principalmente, aspectos sanitários. A mortalidade é algo que é inerente à produção. Não existe mortalidade zero. Sempre vai haver um percentual de animais que vão morrer por razões, muitas vezes, acidentais, algumas razões fisiológicas mesmo e que nem sempre são enfermidades. Ou, eventualmente, são enfermidades, mas não demandam uma notificação, algum procedimento mais rigoroso do ponto de vista da vigilância sanitária. O que aconteceu ao longo dos anos foi que as atividades começaram a se intensificar muito. Então, onde antes nós tínhamos uma quantidade muito menor de animais, hoje nós temos uma população, talvez, duas vezes ou três vezes ou até mais concentrada. E isso acaba fazendo com que você também tenha uma concentração de animais mortos. Isso, em termos numéricos, representa mais de um milhão de toneladas de animais mortos por ano no território nacional. Depende das formas como são estimados esses valores. Pode chegar a um milhão e meio de toneladas. Agora, isso está disseminado pelo país afora. Isso depende muito da espécie animal em questão. A maior fração desse volume é boveno de corte, mas o boveno de corte, como ainda predominante é a sistema extensivo, então esse material se dissemina por aí e nós não temos, claramente, uma informação de que nós temos problemas específicos situados. Quando nós nos referimos às cadeias de produção de leite, carne de aves e carne de suínos, o problema fica muito mais crítico, porque nós temos muita concentração dessas atividades. Então, em alguns municípios que são grandes produtores dessas espécies, existem seríssimos problemas quanto à destinação dos animais mortos. Um ponto muito importante é que nós não temos uma legislação hoje que autorize a remoção dos animais das propriedades rurais para algum outro local, independente do tipo de tratamento que seja feito lá. Então, a rigor, nós não temos como transitar com animais mortos, o que implica que todos os animais que venham a morrer nas propriedades têm que ser tratados ou destinados dentro das porteiras, dentro da propriedade rural. Então, qual é a solução proposta pela Embrapa? Então, nós estamos fazendo um levantamento, nós temos um projeto, na verdade, que já está há dois anos em execução, que chama TECDAN, deriva da tecnologia e DAM, destinação de animais mortos. Nesse projeto, nós fizemos um levantamento de tudo que existe hoje sendo praticado, tem muitas ações localizadas e muito empíricas, não validadas. Nós fizemos todo o levantamento, pegamos todas as informações de outros países também e estruturamos o que nós chamamos de rotas de destinação, rotas tecnológicas. Tem algumas rotas que são simplesmente um avanço da compostagem convencional, que é a única que até agora era aceita pelos órgãos ambientais, e temos outras modalidades que são mais sofisticadas. Nesse momento, nós temos, e isso aconteceu durante a feira aqui do Show Rural, a entrega de uma nota técnica para o IAP, especialmente importante para o estado do Paraná, mas isso vai acontecer em outros estados também, onde nós entregamos um manual onde as tecnologias já validadas pela Embrapa foram, então, agora comunicadas oficialmente por um órgão que faz os controles ambientais das propriedades e que agora, subsidiado com esse documento, pode, juntamente com o meio produtivo, aceitar e organizar melhor os procedimentos. Existem muitas práticas sendo feitas e que pecam em alguns aspectos, às vezes questões de tempo, às vezes questões de manuseio e assim por diante. A própria compostagem, que é algo que se usa há mais de duas décadas, ela tem pontos críticos e que nós não identificamos, ou melhor, identificamos, na verdade, problemas operacionais. Então, tem muito para melhorar aí, como, por exemplo, controle de umidade, aeração e assim por diante. Então, para pequenas propriedades, a compostagem ainda é a melhor opção. Aí, para propriedades de médio e grande porte, nós temos que pensar em que espécie nós estamos trabalhando. Espécies de pequeno porte, como aves, por exemplo, a desidratação pode ser uma prática interessante. Então, são equipamentos, tubos cilíndricos, onde normalmente a fonte de calor é a madeira, lenha, ou pode ser gás, oriundo do biogás, onde você faz uma espécie de desidratação dessas carcaças. E você começa com volume, por exemplo, 100 quilos e você finaliza com algo na faixa de 30 quilos até 40 quilos. Ou seja, você tem uma redução de 70% mais ou menos da massa. Quando finalizado, esse é outro problema que é cometido, muitas vezes o produtor direciona esse material para, por exemplo, açudes, onde usa como alimento para peixes ou usa diretamente na lavoura. Não é recomendado isso. Esse material precisa primeiramente passar por uma compostagem, para aí sim, na forma de alimentos, na forma de fertilizante, ser utilizado na produção agrícola. Outras modalidades que nós podemos ter são os tratamentos com rota acelerador, onde você tritura a carcaça desse animal. Ela serve tanto para aves como para suínos. Você tem uma espécie de um carrinho elevador, onde você joga a carcaça inteira num moinho. Esse animal é triturado inteiro e é misturado com serragem de madeira ou maravalha, algum material com alta quantidade de carbono. E dentro de um tubo grande, que gira em uma velocidade muito lenta, ele sofre um aquecimento, que é decorrente da fermentação. Ideal é que isso chegue a 60 graus ou ultrapasse 60 graus. E essa elevada temperatura, por um longo tempo, como duas, três semanas, é o suficiente para inibir micro-organismos. E, posteriormente, se faz uma maturação, uma compostagem secundária. Existem outros processos que também são utilizados. E um problema que nós também identificamos é que os produtores, alguns utilizam carcaças inteiras dentro dos biodigestores. E sabemos que nem todos os patógenos são inibidos ou são controlados durante o processo de fermentação. Isso representa um risco sanitário muito sério. Então, a recomendação é não coloquem animais in natura dentro dos biodigestores. Precisa fazer um tratamento prévio térmico. Então, nós temos já equipamentos desenvolvidos que trituram as carcaças, fazem uma espécie de cozimento, uma pasteurização dessas carcaças. E esse material, submetido a alta temperatura, cozido, esse sim pode ser jogado dentro dos biodigestores. É uma excelente fonte para o biodigestor. Incrementa bastante a geração de gás. E pode ser interessante, porque representa o fechamento de um ciclo. Então, você tem um produto oriundo desse material. Então, são tecnologias que estão disponíveis. Temos ainda a incineração, um processo bastante caro e complexo, porque você tem que atender também a legislação do CONAMA. Então, envolve emissão de gases, controles de emissão de gases. E é um procedimento relativamente caro no operacional do dia a dia, porque você precisa de uma fonte relativamente cara, que é o gás, para fazer a combustão das carcaças. Mas é muito eficiente. Você, por exemplo, tem uma redução extremamente significativa. Você começa com 100 quilos e termina o processo com 2,5 quilos de cinzas, que pode ser utilizado como fertilizante na lavoura também. Então, são essas as práticas, as rotas tecnológicas já validadas. Nós estamos trabalhando com outras modalidades também, onde nós estamos trabalhando com hidrólise, por exemplo, onde nós usamos enzimas e outras substâncias para simplesmente transformar a carcaça de um animal em uma solução líquida. Então, ele vira uma espécie de uma solução, água, e que pode ser utilizado posteriormente também nos biodigestores para geração de gás ou até mesmo com fertilizante. Essa pesquisa ainda está em andamento, portanto, não está validada, não está concluída. E a ideia é, à medida que esses dados forem sendo gerados, comunicá-los, transferi-los para a sociedade, para que o meio produtivo possa se beneficiar dessas informações. Outras possibilidades. Existe um trabalho, inclusive, com alguns projetos de lei a nível estadual e federal, que pretende que seja normatizado a remoção das carcaças das propriedades rurais e que seja direcionado para indústrias. Indústrias similares a essas que fazem farinhas para consumo animal e gorduras. Entretanto, nas pesquisas que nós temos desenvolvido, nós temos encontrado uma produção de algumas substâncias tóxicas, que são as aminas biogênicas. Essas aminas biogênicas ainda estão sendo estudadas, e existe muita informação, algumas contra a sua presença na alimentação animal, outras até indiferentes, mas, de uma maneira geral, nós temos observado que existe sim uma alteração de fígado e rim em animais que ingerem farinhas contaminadas com essas substâncias. E isso faz com que a gente não recomenda o uso de animais mortos para fazer farinhas, a menos que nós tenhamos aí no futuro alguma mudança na rota das pesquisas, mas, a princípio, isso não está sendo considerado. O que sim pode ser feito é a transformação dessas carcaças, recolhê-las e transformá-las em farinhas e gorduras, mas em uma unidade dedicada exclusivamente à produção de gorduras para biodiesel e farinhas para fertilizantes, como fertilizantes organominerais, que são produtos de maior valor agregado e que podem ser uma alternativa de receita para esse tipo de indústria. Mas, para consumo animal, não consideramos isso factível. Por essa razão que eu já mencionei, e também por uma questão de compreensão da sociedade como um todo. E o próprio mercado externo certamente tem restrições grandes em relação a isso. É importante salientar uma coisa. O Brasil, na nossa visão, o que tem de mais nobre, mais importante, não são os seus plantéis, os seus rebanhos, e nem as suas terras e nem os seus produtores, e sim a ausência de determinadas enfermidades. Tudo isso, terras, mão de obra, animais, se contaminados com determinados agentes infecciosos, não tem valor. Então, o que o produtor precisa entender, o que a sociedade tem que entender, é que o Brasil precisa continuar sendo um país livre de enfermidades, que posiciona o nosso país em uma situação extremamente favorável, no sentido de abastecer o mercado interno, que é extremamente importante, e o mercado externo. E que nós tenhamos um padrão de produção que atenda a qualquer realidade mundial, do mais exigente ao menos exigente cliente que seja. Mas que nós tenhamos condições de competir com qualquer outro país, e que nós tenhamos realmente um caminho aberto, para que o nosso agronegócio cresça e seja ainda mais pujante, como já vem acontecendo. Ótimo, excelente. Importante a sustentabilidade, né? Então, o melhor que o produtor pode fazer, é buscar informação, buscar o apoio técnico. Exatamente. A própria Embrapa está trabalhando em cooperação com diferentes elos da cadeia de produção, e no site da Embrapa também são encontrados essas informações. Todos os documentos gerados, todas as informações, atas de reuniões, workshops que aconteceram e que ainda estão por acontecer, são comunicados. Então, se digitar lá Embrapa Suínas e Aves, TECDAN, Tecnologia de Destinação de Animais Mortos, vai ter acesso a todas essas informações. Nós agora, nesse ano, em 2018, vamos trabalhar muito fortemente na questão da difusão dessas informações, comunicando com diferentes órgãos de representação dessas cadeias de produção, de maneira que essas informações cheguem até o meio produtivo e que a gente consiga fazer esse país um país cada vez mais seguro do ponto de vista de segurança dos alimentos, e seguridade dos alimentos, melhor dizendo, e também do ponto de vista sanitário. Essa que é a nossa meta e o Brasil, sem dúvida alguma, tem um futuro maravilhoso se nós seguirmos todas essas recomendações. Com certeza, e o produtor cada vez mais está consciente. Everton, muito obrigado pela entrevista, viu? Uma satisfação. Estamos sempre à disposição. Obrigado. 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 Obrigado.